Fala galerinha do YouTube, aqui quem fala com vocês é o CP, vamos jogar com mais uma corrida do GTA aqui E eu tô aqui com uns, a corrida chama unsplayjup, não sei exatamente a tradução, mas não me interessa Eu quero a corrida, não é mesmo galera? Então vamos lá, tem aqui um parceiro pra jogar comigo E vamos ver se a gente pega a primeira colocação Galera, pedi já deixar a vocês um favor, se inscreva no canal aí Eu peço desculpa, porque é barulho externo aí, mesmo que ele tá fazendo uma reforma ali, ele precisa então Me ajudem aí, a não reparar esse barulho, beleza? Vamos lá então Tô aqui com o meu zentor azul, boladão Eu só sei que essa corrida tem a ver com o culo, então vamos já dar o pack flip aqui bonito Isso, ele cai bonitinho Nossa, vira, vira, vira filho Ai, vira filho Ai meu Deus, vira moço Ai que burro, tá zero pra ele Nossa, pedi tempo que essa pareia ficou calhada galera, não vai ter problema não Nossa, você vai meter a cara, realmente galera, eu não tô tendo sorte com o zentor, ele é um carro muito bom Eu acho que toda corrida que eu fiz, ele não é legal mesmo, eu acho que o xf é bem melhor que o zentor O que vocês acham? Comenta aí no vídeo, o que vocês acham? O zep, o zentor, né? Qual carro que você gosta aqui do GTA Nossa, o zentor, você tá me regaçando, sai da ponta filho, vamos lá, vamos lá, dá aquele pulo, bonitinho, bonitinho, bonitinho Olha, olha, meu Deus, eu vou cair de barriga, vira, 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 vira Vira moço, aí garoto O xf realmente, acho que é um pouco melhor, viu galera, o povo fala, eu achava que o zentor, mas na prática, eu acho que o xf tem um pouco mais de estabilidade Ele não fica tendendo a quina, entendeu? E o zentor, ele tende aí, para a quina, isso é problemático Vamos lá, dá aquele backpip, isso aqui não valeu mais, então vambora Ui, ai garoto, até quem diz, é que é o bonitinho, hein? Vamos, calma Ai, meu Deus, velho, cheque, volta, 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 filho Ai, essa corrida é horrível, viu galera, nossa, muito ruim mesmo Ai, feio, anda Mas gostei muito da corrida, essas corridas que eu gosto, galera Eu vou ver ainda, vou apariá-la no final, mas provavelmente, estou gostando demais A corrida é muito bem feita Eu vou colocar o link dela aí no meu canal, tá? Pra que vocês também participarem dessa corrida marota galera Ah, será que ele saiu derrubida? Vai ficar sem graça Vamos lá, agora dá, agora dá Nossa, não, 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 não Ai, ele virou fogo galera Vira, vira, filho Ai, Jesus, vira, meu filho Eu vou morrer Vamos, 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 vamos Comidinha bacana, viu galera Vai, acelera, filho Acelera aqui Acelera, Jesus, acelera Acelera, Nossa Senhora, acelera Como se não tivesse amanhã Vamos dar aquele backfield Que não vai dar não, hein Boa Ah, você quer um rodando, cara Tô falando sempre Que o XF tem uma instabilidade Tem não, hein Que o quadro está tomando um MC E ele também vai tomar contra Mas enfim Passa, parte, né galera Vai, cadê o seu chefe Ah, tá aqui Vamos lá, filho Pulo coqueiro Fica bonitinho, fica bonitinho E aí Apresentando-se Zabruginho O perigote das mulheres Voscante Aí, garoto Cara, o preciso, hein Vai, vai Foi até bom descobrir que o XF Melhor que eu vou pegar ele Então, o BR Clip aqui Boladão Bonito Caralho, show de bola Vai, 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 vai Falta um pouquinho, falta um pouquinho Vai, vai Pega, pega Pega, pega Aí garoto! Beleza galera! Ficamos o segundo, não tomamos o INC Fizemos uma barbeiragem Com os em turno Mas não tem problema Eu queria pedir mesmo a vocês É aquele favor de dar um like Para ajudar na divulgação do vídeo E se inscrever no canal Beleza? Parabéns ao BQM10 Parece muito aquele jogo Do japonêsinho De mundo aberto Enfim, fica pedir um favor Dê um like para ajudar na divulgação do vídeo E fui pessoal!